O Paulo estava raciocinando que a gente não pode nem falar as coisas, mas eu estava pensando sobre o futuro nosso. A mulher que eu estou namorando tem um filho, rapaz, sabe? Olha o nome dele, Ademael Pierre. Aí ele, assim, está com 19 anos e agora está terminando o segundo grau e está assim, decido sobre o que vai fazer na vida. Eu conversando com a mãe dele, falei, a senhora acha que Ademael vai fazer o que, assim, de faculdade? Ela disse, ah, eu acho que ele vai ser engenheiro, né? Ele gosta muito, assim, de mexer com máquina, coisa bruta, ou então oficina mecânica, essas coisas. Aí eu fui conversar com ele e disse, ah, estudar o que, Ademael? Aí eu disse, olha, eu não gosto de sofrer por antecipação, então eu vou primeiro curtir, viver a vibe do momento e aí depois eu decido. Pois eu vejo, não vou me preocupar agora com isso, esperar chegar o momento certo para tomar as decisões. E aí eu disse, pois, está certo. Aí teve o show daquela cantora Taylor Swift, ele passou cinco dias numa barraca esperando na fila para comprar o ingresso e para assistir o show. Aí teve o Enem, ele chegou atrasado, perdeu a prova. Não está difícil, o negócio aqui não está fácil, não. Ademael Pierre, eu vou ver se eu dou um jeito de pagar aqui um negócio para ele, uma faculdade, um negócio. Fica a mãe dele, que se ele for fazer, que ela vai pagar eu, é difícil. Fica a mãe dele, que se ele for fazer, que ela vai pagar.